Bom dia, Jardim! Tudo bem, meus amores? E aí, preparados para mais uma semana? Hoje, segunda-feira, nós vamos estudar uma cantiga de roda que vocês conhecem e adoram. Mas antes de começar a nossa aula, vamos fazer a nossa chamadinha? Vamos lá? Annelise, Daniel, Gael, Helena e Maria Clara. Todos aí? Espero que sim! Então, vamos começar a nossa aula. Olha, Jardim, essa semana nós vamos trabalhar a cantiga de roda da Borboletinha. Vocês já assistiram, né? Da musiquinha. Vamos cantar junto com a tia? Borboletinha está na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau-pau. Muito bem! E agora, vamos fazer as atividades. Vamos lá? Olha, Jardim, nós vamos fazer essa folhinha de atividade. Vocês têm aí essa folhinha, tá? E nós vamos fazer juntos essa folhinha. Vamos lá? Pinte a palavra que representa a imagem. Aqui nós fizemos o desenho, a imagem e aqui os nomes, né? As palavrinhas, você tem que achar correta. Aqui nós temos cozinha, aqui a madrinha, aqui a borboletinha e aqui o chocolate. Então, vamos lá? Cozinha. Vamos achar a palavrinha cozinha aqui, ó. Começa com a letrinha C, depois vem a vogal O, o Z, I, N, H, A. Ah, então, a palavra cozinha é essa daqui, ó. Eles vão pegar o lápis de cor, tá? E colorir aonde está a palavra cozinha, que está aqui, ó. Eles vão colorir essa palavrinha, certo? Cozinha. Muito bem! Agora, vamos achar a palavra madrinha, que é a madrinha, né? Segurei a madrinha. Madrinha começa com a letrinha M, ó. Ma, madrinha, letrinha M, M de Maria, ó. Então, é essa palavrinha aqui, ó. M, A, D, R, I. M, H, A, a palavra madrinha. Vamos pegar o lápis de cor e colorir a palavrinha, certo, Jardim? Então, vamos colorir a palavrinha madrinha. Vamos lá, ó. Essa palavrinha aqui, muito bem. Agora, vamos para a outra figura da borrinha. Borboleta começa com a letrinha B, B de borboleta. Então, é essa a palavrinha aqui, não é, ó. Vamos pegar o lápis de cor e pintar a palavrinha borboleta. Aqui, ó, borboletinha. Muito bem! E, por último, nós vamos achar a palavrinha chocolate. Chocolate começa com a letrinha C. E, H, O, C, O, L, A, T, E. Então, aqui é chocolate. É essa palavrinha aqui. Vamos pegar o lápis de cor e pintar a palavrinha. Muito bem, Jardim. Então, nós achamos todas as palavrinhas. das imagens, ó, cozinha, madrinha, borbolinha e xixi. Muito bem! Vamos para o próximo. Agora, nós vamos fazer essa outra atividade. É o seguinte, ligar o nome e a figura correta. Os nomes, tá, Jardim? E aqui, as figuras, certo? Ó, a cozinha, a madrinha, o xixi e a borboletinha. Então, nós vamos ligar o nome e a figura correta, ó. Palavra borboletinha. Borboletinha, começa com a letrinha B, ó. Essa palavra aqui é a letrinha borboletinha. Então, nós vamos ligar essa palavra lá na borboletinha. Não é verdade? Então, peguem o lápis e liguem a palavra borboletinha até a borboleta. Agora, a palavra cozinha. Cozinha, ó. Cozinha. Vamos ligar essa palavrinhazinha até a cozinha. Muito bem, ó. Cozinha, cozinha. Agora, nós vamos ligar a palavra madrinha até a figura da madrinha. Certo? Vamos ligar. Isso, a palavrinha madrinha até a figura da madrinha. E, por último, a palavrinha chocolate. Chocolate. Vamos ligar o chocolate e a figura do chocolate. Muito fácil, não é mesmo? Tenho certeza que todos vocês conseguirão realizar a atividade. Parabéns, Jardim! E por hoje é só. Nós encerramos a nossa alunha. Espero que vocês tenham gostado. A ti espera vocês amanhã. Um ótimo dia para todos vocês. Até amanhã, Jardim! Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.